Você vê, e fica difícil as relações, né, que relações, de relações não tem nada, os relacionamentos, né, o convívio. Fica difícil porque o outro acha que é aquilo, né, o que tá estabelecido é como verdadeiro. E a gente tá conseguindo perceber ali que tem coisa errada, né, que não é aquilo, a gente tá conseguindo ver. E aí fica praticamente impossível a conversação mesmo porque o outro, ele defende com unhas e dentes aquilo, que ele acredita que aquilo é o real, tudo aquilo que ele busca, que ele procura, que ele quer, né, todos os sonhos, os ideais que ele tem ali, que ele acredita que é aquilo ali, ele defende, defende. E a gente já passou por ali e viu que aquilo não é bem daquele jeito que ele acredita. Mas não dá pra falar, não tem a menor possibilidade de você falar qualquer coisa dentro da tua experiência e falar, porque eu vejo assim que é como uma ameaça, né. Tira da zona de conforto, tira ali da segurança, porque tudo que a gente fala dentro do paradigma, dentro do nosso processo aí de autoconhecimento, ego-conhecimento, né, tira toda a pseudo-segurança que um dia a gente teve, vai desmoronando tudo, né, e o outro não quer ver. Então, qualquer conversação, se você for falar realmente o que você tá vendo dentro do que o outro tá expondo ali, né, aquela coisa, dá ruim, não dá certo, não dá. E aí você, cada vez mais, você fica calado, né, numa solidão, que hoje pra mim, essa solidão não é mais aquele isolamento, não é um isolamento. É porque realmente não tem mesmo, você não tem com quem falar sobre isso. E também já não vejo a necessidade de falar sobre isso, até mesmo porque as próprias palavras se tornaram, ali, irrelevantes. Porque a gente só fala, lógico, a gente tem que se comunicar. Ninguém tá num estágio aí de que tem comunicação ali, né. Só de se olhar se entende. Mas a gente tem que comunicar. Mas a gente sabe, né, que no fim das contas, fica difícil. Fica difícil, assim. Mas já não é como dentro do próprio paradoxo que tem. Que o paradigma apresenta muito isso, essa coisa, né. Então, é isso que eu percebo também. É inevitável um distanciamento mesmo, né. Diferente daquilo que a gente fazia antes pra se esconder. Por exemplo, eu quero me relacionar, né, mas fica difícil. Porque aqui também tem uma estrutura que provavelmente ainda tem, provavelmente não, com certeza tem, que tem seus condicionamentos aqui ainda, né. Mas estamos aí, né, estamos observando. O que eu vejo que a gente tem de lucro em tudo isso é bem essa autonomia psicológica que hoje se instalou. Porque a observação passiva não reativa, ela deitou ao chão os mais variados sistemas de crenças organizadas, né. Os grupos de autoajuda, as faculdades holísticas, as universidades da paz, as escolas de mistérios com seus módulos, os gurus estrangeiros e nacionais com seus caríssimos satsangues, né. Os anos de divãs psicológicos e psiquiátricos. Já não precisamos mais investir tempo, energia e dinheiro. Que numa análise mais aprofundada, você percebe que só serviu mesmo pra tornar mais fácil a vida de padres, pastores, palestrantes, psicólogos, né. E gurus. Nada disso produziu a liberdade, a felicidade que a gente sente que ainda carecemos dela. Então, já não ter que correr atrás disso, já não ter que correr atrás dos cebos, das livrarias, atrás dos livros desses caras, desses filósofos contemporâneos, desses que se dizem filósofos contemporâneos, né. Se você olhar o que eles estão postulando hoje, com o que os filósofos de trás postularam, cara, não chega a uma vírgula do que os caras colocaram, né. Então, mas já não precisa mais cair em nenhuma dessas ilusões. Foi necessário? Talvez pra não ficar louco, né, cara. Mas hoje, recuperada um pouco a sanidade, você percebe toda a estrutura, todo o mecanismo ali. E vê que tudo isso só serviu mesmo pra tentar ajustar você a essa sociedade completamente doente. Foi mais aquela coisa, né, ó, tem muita pressa de se dar a conhecer, né, tem muita pressa de querer apresentar alguma coisa sem ter algo realmente significativo pra apresentar pra sociedade. Nada disso pra nós, pra nós, veja bem, não faz mais sentido. Pode fazer sentido pro outro como um dia nós investimos nossas fichas nisso. Hoje, não mais. Hoje é ficar por aqui e só observar mesmo. Hoje é ficar por aqui e só observar mesmo.